Uma operação que apura danos milionários aos cofres públicos foi realizada em cidades da região norte. Ao vivo a gente tem as informações com o Felipe Bambassi para trazer detalhes. Felipe, bom dia. Uma família de empresários é investigada por pelo menos três crimes. Explica pra gente, por favor. Falsidade ideológica, frustração de caráter competitivo de licitação e também associação criminosa. Esses são os três crimes, Sabrina. Bom dia a você e bom dia também a quem nos acompanha no seu Balanço Geral. Se trata de uma família de empresários, família do crime, voltada ao ramo da tecnologia, que participou de uma licitação em 2021 para a compra, por parte da Secretaria Estadual de Educação, de 40 mil notebooks e que realizou o desvio de 5 milhões de reais. Como disse você, Sabrina, um prejuízo milionário para a pasta. A família começou a ser investigada pela Polícia Civil, foi um trabalho extremamente complexo e o delegado responsável pela investigação desse caso descobriu que a família de empresários conseguiu fraudar a licitação que se tratava de um pregão eletrônico, ou seja, uma forma de realizar a licitação. O empresário dessa família, o patriarca, ele teria então aberto empresas em nomes de laranjas e todas essas empresas teriam participado dessa competição por essa licitação, impedindo que empresas verdadeiras pudessem participar para poder concorrer a essa licitação. Ou seja, é uma forma de monopólio de mercado, não tinha como ele perder essa licitação. E a família, bastante ramificada, com divisão de tarefas, de forma ordenada, conseguiu ganhar essa licitação e realizar o desvio de 5 milhões de reais. A Polícia Civil, quando conseguiu coletar as informações, apurá-las perfeitamente, com todas as minúcias, realizou a operação. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no norte catarinense. A gente fala de Joinville, Itapoá e também Barra Velha. O resultado? A apreensão de 3 carros de luxo, além disso, documentos e material eletrônico. Tudo isso, Sabrina, vai ser periciado. Com a perícia, será possível obter novas informações e, quem sabe, por que não, material comprobatório para uma segunda fase dessa operação, em que se deve ter a prisão de alguns envolvidos dessa família de empresários. Além disso, esse material também deve ajudar a polícia a elucidar novos suspeitos, pessoas que estariam participando também desse esquema criminoso, porque a Polícia Civil já sabe que é um esquema criminoso bastante ramificado e aí esse é o objetivo agora, prender esses integrantes dessa organização criminosa e identificar outros, Sabrina. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pelas informações com o nosso jornalismo trazendo para você aí na área da segurança pública.